Llegastei a casa outra vez Já a primavera se nos foi Te volviste a caer, eu te volví a ter E aqui estou outra vez Não me vou, eu não me vou Não estou em discusão, no coração desta habitação Talvez habrá alguém mais Mas antes disso, eu vou cuidar Tanto de tus labios Em aquele lugar Se solia andar Lo que nunca foi Em aquele café Tan triste depois Tan triste depois Em aquele suelo por ti Não me vou, eu não me vou Não está em discusão Em o coração desta habitação Talvez habrá alguém mais Mas antes disso Eu vou cuidar Tanto de tus labios Tanto de tus labios Terress Tanto de tus labios Obrigado.